Eu sou quem eu sou, eu sei que isso não há como mudar Isso não é mais que desculpas que eu não conseguiria falar Há noites que não durmo, pensando que meus sonhos já não valem de nada Mas sei do potencial que existe em cada um que acreditar Não importa se não quer esperar, o amanhã é algo que não vai mudar E não importa quanto você desejou, o mundo só decepciona Não importa que declare o seu amor, o mal é incapaz de desaparecer E não importa que você encare a dor, o que sente não será capaz de se manter Então por que não rige isso tudo? Não, eu não quero ter de aceitar isso assim Tanta dor, que o peito às vezes chora Mas prometo curar, aos poucos, me esforçando para chegar Então me apreço, e vou me dedicar Vou leitando o amanhã, meu nome disso é o seu próprio poupar Esse é o melhor, seu dia chegou, a vida está aí Sua determinação, que irá te funcionar Em direção ao que sonhar Tanta dor, que o peito às vezes chora Mas prometo curar, aos poucos, me esforçando para chegar Então me apreço, e vou me dedicar